Mensagem para um dia melhor Você se sente quebrado? Sente como se tudo a sua volta parece ruir, trincar? Coração magoado, machucado? Lembre-se de uma coisa No Japão existe a técnica do Kitsunji Os japoneses acreditam que quando um objeto quebra Vale muito a pena consertá-lo Pois ele não perde o seu valor E ao ser consertado ele torna-se um objeto único, especial E passa a valer até mais do que antes Para colar os vasos, tigelas ou objetos quebrados Os japoneses preenchem as rachaduras com ouro Isso mesmo A colagem com ouro é uma arte de consertar peças de porcelana quebrada Com uma resina de laquê e ouro em pó Essa arte se originou quando o Shogun Yoshimaza Mandou uma tigela chinesa de chá quebrada para restauração na China do século XV A tigela voltou com horrorosos grampos de metal O que acabou desagradando o Shogun Então ele ordenou que os artesãos japoneses Fizessem um trabalho esteticamente mais agradável O resultado foi a criação da técnica do Kitsunji Que é a arte de restaurar e valorizar a história Em japonês, colagem com ouro Comparando com a nossa vida Essa breve história Os objetos quebrados e colados São as marcas que adquirimos ao longo da nossa vida E jamais devem ser esquecidas Pois servirão de alicerce para novas marcas que podem acontecer na nossa vida A nossa vida é recheada de pequenos cacos consertados pelo tempo E são esses consertos Que nos acrescentam experiências Mais sabedoria É com eles que a gente vai crescendo Aprendendo Assim como os vasos ou tigelas Os defeitos são uma parte inseparável da história do objeto E eles precisam ser aceitos e não escondidos Os nossos defeitos são o que nos convertem no que realmente somos São com os nossos defeitos que aprendemos muito na nossa vida E não existem pessoas perfeitas, a gente sabe disso Todas, em algum momento da vida Já foi quebrado Assim como a tigela Mas pode ser consertado Todos têm a sua própria história, a gente sabe disso Única e maravilhosa Todos têm a sua própria história Única como tem que ser Parte do que somos É aquilo que tentamos esconder com mais determinação As nossas falhas, nossos defeitos Se toda vez Que nos despedaçamos Fôssemos trocados Que valor sentimental teríamos na vida, então? Pense nisso, viu? Que o ouro Que nos conserta Quer seja sabedoria Quer seja mais amor pela vida Quer seja simplesmente o fato de estarmos Desenvolvendo as nossas qualidades Superando as nossas falhas Nos fazendo abandonar hábitos que nos fazem mal Que nunca nos falte nos momentos em que nos sentimos Nos sentimos Como um vaso quebrado Que você possa ser sempre consertado E ainda mais valorizado por todos os trincos E quebraduras que você aprende pela vida Que o seu dia seja maravilhoso E que você possa aprender cada vez mais com a vida Bom dia pra você Bom dia pra você Obrigado.